Olá, hoje é dia 10 de agosto, este é o Dextravox, eu sou o Cesar Ramos, pediria a todos que se inscrevam no meu canal, antes de mais nada, para que todos possam compartilhar com seus amigos, curtir os conteúdos, é muito importante para o crescimento do canal, se inscrevam. Hoje eu vou falar nesse vídeo sobre a nossa justiça brasileira, que é representada pelo STF, e é a espada sem a balança. Dizem que o direito é uma força viva, e por isso o símbolo da justiça é uma balança que é apoiada em uma espada. Nós agora estamos praticamente só com a espada na mão, a balança não está sendo usada. Então o STF transforma o sistema jurisdicional brasileiro numa pelada de várzea, aquele jogo de futebol que vale tudo. Haja Rivotril, um bom advogado sofre nas situações transgêneres da nossa justiça, porque pelo despudor que eles têm de mudarem a posição do julgamento a qualquer momento, mudarem a lei, atropelarem a lei, ou rasgarem a constituição. Então, ora defendem os bandidos, ora eles culpam as vítimas, e o que é pior, eles estão fazendo uma autoblindagem para a sua autodefesa e atacando com isso a ordem jurídica. Acredito que aqueles que ainda militam na área do direito, eu até já parei de advogar, porque eu não estou suportando esse tipo de coisa, eles devem perceber a pressão que isso está ocorrendo, e vão ter que ter um auxílio de pressão. Cada vez que o STF decide mudar as regras do jogo, e fabricar essas excentricidades nos julgamentos que eles fazem aí, além de chamar de bizarro, eles fulminam a segurança jurídica, eles acabam com toda a segurança jurídica do país. Então, o caso mais emblemático foi esse habeas corpus do Lula, da sua transferência do presídio aqui de Curitiba para São Paulo. Então, o Dias Toffoli, em tempo recorde, ele reuniu a corte em plenário, e mais uma vez ele criou um ritual sui generis, passando por cima de instâncias, e a decisão da juíza da execução penal de Curitiba, Carolina Lebos, ela era transferindo o apenado de Curitiba para São Paulo, atendendo a pedido da própria defesa do Lula. E assim, o correto seria que um eventual recurso teria que ser encaminhado ao Tribunal Federal, aqui da Quarta Região, e não diretamente lá para o Supremo. Então, eles passaram por cima de duas instâncias e mandaram direto para lá, encaixaram outro recurso dentro de um recurso, e foi julgado em tempo recorde, uma coisa nunca vista. Mais uma dessas aberrações jurídicas que eles acabaram protagonizando lá, pelas chamadas togas negras, E o STF de Brasília, hoje em dia, é um verdadeiro sanatório geral. A gente não sabe mais se entender. E eles estão prejudicando muito o país com isso. O STF, então, transformou o sistema jurisdicional brasileiro numa pelada de varte, como eu falei antes aí, que o Dias Toffles, ele age que nem aquela vez na Copa de 1986, que o Maradona, lá no México, quando a Argentina jogava contra a Inglaterra, ele fez um gol com a mão, e o Viz não viu e validou o gol, e em decorrência disso, eles foram para os finais, e a Argentina conseguiu ganhar o bicampeonato mundial de futebol. Mas graças a isso aí. Então, eles chamavam de la mano de Dios, os argentinos chamam de la mano de Dios, que é a mão do Maradona, que fez um gol. E nós temos que dizer la mano del Toffle. Que nós já passamos do fundo do poço em decorrência disso. Nós já estamos sendo até criticados internacionalmente por essa conduta dessa nossa justiça. E como se não bastassem isso, eles agora só pensam em se blindar das investigações, das acusações que estão surgindo contra eles. Querem censurar a imprensa, censurar as redes sociais. Tudo porque a Lava Jato está chegando no judiciário. Na Itália, na Operação Mãos Limpas, foi a mesma coisa, só que lá, quando a investigação chegou no judiciário, eles terminaram, eles fulminaram com a operação. E aqui também eles querem, Gilmar Mendes e toda aquela corte lá, eles querem detonar com a Lava Jato, acabar com o Sérgio Moro, terminar com o coitado do Delanyol, que agora é a parte mais fraca, ele que vai sofrer as consequências. Porque eles querem acabar, porque toda a corte, eu vou mostrar agora, está sendo investigada. Então, eles estão apavorados e vão fazer de tudo para acabar com a Lava Jato. Então, o resumo das barbaridades nos últimos 60 dias, isso eu tirei do site Antagonista e de diversas publicações, o que tem acontecido nos últimos 60 dias. Primeiro, eles impediram, vou começar de trás para frente, impediram o Lula de ser transferido de Curitiba lá para São Paulo. Depois, impediram as investigações daquele ativista, o Glyn Wall, o editor do Intercept, que fez todas aquelas escutas nos telefones das autoridades e blindou todo mundo. E quando chegou neles, eles avocaram para si as investigações e abafaram tudo para não chegar neles. Depois, eles impediram o prosseguimento das investigações contra o crime organizado, lá dos lavadores de dinheiro, 133 pessoas, proibiram o uso das informações do COAF e proibiram o prosseguimento daquelas investigações. Depois, suspenderam as investigações contra os ministros e os parentes naquela história da farra das passagens que eles usaram lá com dinheiro, verba pública. Depois, afastaram os fiscais da Receita Federal que investigavam os membros da corte, como o seu próprio Toffoli, seu Gilmar Mendes e os outros. Depois, instauraram aquele inquérito fraudulento para censurar a revista Istoé, a Cruzoé, e o relatoria do ministro Alexandre de Moraes, fazendo um inquérito que já está vigorando há 160 dias, fazendo busca e apreensão, ouvindo pessoas, passando por cima do titular da ação penal, que é o Ministério Público, uma coisa nunca vista. Depois, obrigaram o abastecimento de um navio iraniano, causando um atrito entre o Brasil e os Estados Unidos, e se envolvendo numa questão internacional que diz respeito ao Congresso e ao presidente da República. Depois, eles deram um parecer favorável à liberação daquele traficante homicida, Elias Maluco, que matou um jornalista, cortou em pedacinhos e botou no micro-ondas lá no Rio de Janeiro, o jornalista Tim Lopes, e alguém lá liberou o cara. Depois, o Dias Toffoli serviu, ele mesmo disse que deu uma consultoria para um general que foi lá perguntar como é que se aplicava o 142 para derrubar o Bolsonaro, uma fofoca enorme aquilo ali. Tem que descobrir quem é esse cara e mandar ele lá para a Amazônia, com pijama ou camisa de força. Onde é que se viu uma coisa dessa? Um general, será que não sabe interpretar a Constituição, não sabe ler o 142, não tem assessoria jurídica lá no Exército, não tem um advogado que consiga ler para ele entender, precisa perguntar para esses comunistas lá. É o fim da picada, parece que é fofoca isso aí. E o último de todos os escândalos que a imprensa não falou nada, todo mundo quietinho, a maior escândalo que caberia o impeachment de todos os ministros e aquele escândalo do Itaipu lá que patrocinou viagens e palestras da maioria dos ministros para a Europa com suas famílias, com o dinheiro da multinacional que é uma empresa pública multinacional e ali envolve principalmente seu Gilmar Mendes que é o dono de um instituto aí ele diz que é sócio mas ele é dono, ele dá palestra, ele é remunerado, ele viaja para a Europa toda semana, o Toffoli, o Lewandowski, o Alexandre de Moraes e o seu Celso de Mello por enquanto é o que se sabe desses aí naquele episódio ali. Mas os outros são omissos porque quem sabe de uma barbaridade dessa numa corte ele tem que revelar isso aí para alguém, tem que denunciar, isso não pode ficar assim. Então, essa consultoria do general Melancia e esse último aí da farra das viagens pagas pela Itaipu, isso aí é uma barbaridade. Sem contar que o Gilmar Mendes botou toda a família dele lá, inclusive a ex-esposa e um sobrinho trabalhando na assessoria jurídica da Itaipu ganhando um bom dinheiro. Isso aí não é nepotismo, nepotismo é outra coisa. Bom, então, se existe um tribunal de exceção como está sendo esse agora, a culpa é de quem? É do Congresso que é omisso ou porque tem o rabo preso. Porque quem indica esses caras, eles são, quem indica esses ministros é o presidente e quem faz lá a entrevista com eles, quem faz a sabatina deles lá para saber se eles podem ser aprovados ou não para indicação é o Senado Federal. Então, a responsabilidade é do Senado e do presidente, eles não têm autonomia de fazer o que eles querem lá. Eles são colocados lá, eles não têm 58 milhões de votos. Nenhum deles foi eleito para legislar ou para fazer o que eles bem entendem para fazer o que eles querem lá. Então, esse STF, todos os dias eles ralgam a Constituição que já não é muito favorável ao povo, mas é uma Constituição, é uma carta, está escrita, temos que respeitar enquanto não tiver uma outra. E além de interferir na autonomia dos demais poderes, eles não são, digamos assim, um poder moderador, eles não são, não existe poder moderador, isso não está na Constituição. Então, eles não respeitam o Congresso Nacional, não respeitam muito menos o Executivo, que eles, se pudessem, já tinham derrubado o Executivo por causa da Lava Jato que está chegando nos pés deles. E parece até que esse tribunal foi eleito por 58 milhões de votos. Eles não têm nenhum voto e estão lá legislando e fazendo o que eles bem entendem. A nossa Constituição de 88 foi, na verdade, uma bomba que botaram no colo do povo brasileiro. fizeram uma carta narcisista que criou esses tribunais de exceções, umas cortes que podem tudo, que os caras parecem uns deuses. Eles rasgam a carta a hora que bem entendem, eles fazem a interpretação que melhor lhe convém para se autoproteger ou para livrar corruptos ou desonestos da perseguição legal. E ninguém pode ser preso, se depender deles, ninguém vai para a cadeia ou eles soltam todo mundo ou anistio. A vítima não tem direito nenhum, é só o bandido que tem direito. Então chegou a hora, eu acho que do povo acertar as contas com isso aí. Chegou a hora de passar a régua, de ver isso aí, precisamos mudar isso aí, senão o Brasil não consegue melhorar. O Brasil não consegue prosperar desse jeito. Então, só quem pode fazer isso é o Senado e já tem lá, esse ano contaram 17 pedidos de impeachment, mas 12 foram engavetados e tem 5 lá que estão na pendenga lá. O Lewandowski tem um, o Gilmar Mendes parece que tem dois, o Toffoli tem um e agora o Alexandre Moraes terá outro que está sendo encaminhado por um jurista aí. Então, se não fizermos nada, a coisa vai ficar muito pior, mas o povo precisa saber disso.